Música Olha, nós estamos aqui agora com a Isabel Cândido, ela é beneficiária do programa, inclusive ela participou aqui do Palanque, fez um discurso, emocionou aqui também os participantes e a própria presidenta Dilma Rousseff. Inclusive ela é microempreendedora e ainda mulher, quer dizer, o principal perfil que participa aí desse programa. Bom, Maria Isabel, você que já está aí na batalha, já sabe como é que é o caminho, o que você acha dessa revitalização, dessa expansão que acabou de ser anunciada aqui? Olha, eu acredito, eu particularmente acredito que essa iniciativa que foi, essa assinatura de hoje aí, quando a presidenta Dilma, foi uma das maiores para quem tem intenção de empreendimento, para quem quer realmente sair do trabalho, considerar do trabalho alheio e se emancipar no trabalho, porque o sistema de crédito amigo, de credenciamento pelos bancos, é hoje uma empresa praticamente expansiva. É como o ministro falou ali, 68% das mulheres hoje são empreendedoras. Então o que é que a gente está achando? O banco está, o banco dentro dos bancos públicos, então eles estão, como dizer, eles estão confiantes de que essa expansão do crédito está dando certo e vai dar, é a expansão do crédito. O que é que mudou na sua vida você ter conseguido tomar um crédito? Olha, eu me emancipei financeiramente, hoje eu trabalho, hoje eu forneço também emprego para alguém que também estava desempregado. Então eu me considero assim o âmbito do emprego com o que eu realmente, a expectativa que eu esperava, de me emancipar, de sair da dependência alheia. No caso, hoje, qual que é o seu ramo e você emprega, você tem empregado então? Tenho, quatro. Quatro empregados? Quatro. E qual que é o seu ramo? Posso médico. Posso médico? Posso médico, é. Então, olha, Isabel, muito obrigada pela sua participação aqui, justamente para a gente ter uma noção do que representa o crédito na vida do microempreendedor, na vida de uma pessoa que está querendo abrir ou que está querendo aumentar o seu negócio. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto